Pisar em um lugar onde a lama parece a areia movadiça realmente é muito complicado, ainda mais quando o desafio aumenta a cada minuto por conta da densidade de tudo isso. Você pode pisar e não voltar acima mais. O meu objetivo é tentar chegar até uma ilha onde fatos misteriosos aconteceram algumas décadas atrás e esse lugar ficou conhecido na história como um lugar sinistro e macabro. Mesmo os fatos serem bem antigos, ainda existem aqui alguns túmulos por baixo de toda essa vegetação. Cabe a nós procurá-los. Está uma espionada? Cara, o lugar é insano. Sem dúvida, aqui é um lugar onde eu e ninguém quer ficar preso. E a possibilidade de eu realmente ficar nesse lugar aqui, eu acho que é de 10 para mil. Afinal de contas, um lugar assim acaba sendo difícil. O problema é que quase não tem muita terra, ou seja, eu acabo vendo muita, muito mato. E olha, o tamanho das cobras que podem ter nesse lugar aqui é uma parada que me dá medo. Crianças, não tentem isso em casa. Adultos, coloquem suas crianças protegidas e não deixem elas fazerem esse tipo de coisa. Está vendo esse daqui, galera? Olha, esse daqui, olha. Esse daqui é o famoso agrãozinho, olha. Eu vou tentar deixar ele passar em volta dele e depois... Ih, tem alguém vindo aí? Quem está aí? Acho que alguma coisa mexeu ali. Oi? Tem um animal aí, galera? Tem um animal ali? Eu vou para frente, tem algum animal ali, gente? Pode ser avali. Oi? 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 Tem um animal na minha atrás. Eu sabia que devia ter alguma coisa. Ou é javali. Ou é porco do mato. Ou pode ser até mesmo... Cobra, porque tem muita cobra nesse lugar. Meu Deus, o que foi arrumar para minha cabeça nesse dia? Oi? 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 Ah, o cachorro! Oi, Tico, você que está aí? Tico! Putz, meu coração, cara. Que susto, galera. É o Tico. Tico! Vem! Nossa, galera, que medo, velho! Tico! É ele, galera. É ele. Dá para ver ali? Olha o barulho dele. Ih, está com o meio do mato, vai cair na água, hein, rapaz? Ih, já estou lá no lugar desse daqui, eu estou perdido. E tem muito lugares fundos, lugares banhadão, sabe? Tipo, aqui é banhado mesmo. Então, tem muito banhadão. E a minha sorte é que eu estou pisando aqui, literalmente, em um lugar que não está muito afundando. Não, cara, eu só, meu canal é, eu só entro em tranqueira. Vocês não estão ligados, a galera que curte o meu canal que está chegando agora, que é novo. Meu canal é, não tem, cara, é só BO, só coisas. Nossa, galera, olha aqui. Olha o banhadão aqui, olha. Dá para ver, olha. É um lago? O que é isso aqui? Parece ser um lago, né? O que eu piso, se eu pisar fora da boa, eu vou para o chão. Terra vista! Terra vista. Chegamos na ilhinha. Quanto tempo no vídeo aqui, gente, faz tempo demais. Nunca mais voltei gravando nesse lugarzão, né? Mas é um lugar insano. Vamos explorar a famosa, a ilha misteriosa, que é a Ilha da Morte. Então, mas, já fiz várias explorações aqui, inclusive, encrotei várias coisas nesse lugar. Opa, que susto, meu. Fica uma cobra. Mas é uma ilha sinistra para vocês verem aqui, olha. Olha que bonito. Eu quase não venho aqui, então. Mas é uma ilha que fica próximo da minha casa, tem uma lenda incrível sobre esse lugar. E um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar de tranquilidade. Um lugar onde já aconteceu algumas paradas no passado, né? Para quem assiste o meu canal. Umas mortes. Tem muita dessas bromélia. É um lugar que eu acho que eu passaria uma noite. Eu não sei se seria legal, mas eu acho que eu passaria uma noite aqui nesse lugar, hein? Seu abromélia. É bromélia? Como que é o nome disso daqui? Não sei, gente. Então, isso aqui não é bromélia, não. É uma... Ah, não sei. Uma flor. Alguém sabe. Quem soubesse, deixe nos comentários aí. Ali na frente tem uns lugares que aparentemente parecem ser túmulos antigos, sabe? Aqueles túmulos que o pessoal... Costumava só cavar um buraco e enterrar a pessoa. E boa. Essa história aqui, ela é basicamente como se fosse uma coisa que no passado foi dito como medo. Até que muitas coisas falam... Muitas pessoas falam sobre esse lugar. Sobre um lugar diferente, entendeu? Sobre um lugar realmente marcado por conta de coisas que aconteceram, que fizeram mal às pessoas. Então, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, de certa maneira, né, gente? Procurar. Buscar aqui o máximo de informação sempre e tentar fazer a nossa exploração com o máximo de segurança. Ah, espinho! Ai, meu Deus! Olha o tamanho do espinho que rasgou minha perna, cara. Olha isso, turma. Meu Deus, você tá louco, velho. Ah, não, galera do céu. Que bagulho louco, viu, Deus? É, turma? Complicado, viu? Eu de bote e de shorts. Eu vim por causa do short porque eu sabia que ia ter perrengue pra me passar ali, mas não sabia que ia ser tanto assim, igual essa maneira, não. Nossa, meu, tudo rasgado. Trazer meu sobrinho aqui um dia, ou a minha irmã também. Eu com o meu irmão já vejo umas vezes. Sabe o que eu queria? Tô pensando em subir de uma árvore pra ver se eu consigo enxergar um pouco, um pouco maior aqui, sabe? Tem uma árvore aqui que eu acho que dá pra me escalar. Quero ter uma visão mais ampla daqui. Se eu pegar aqui, ó, talvez é pra mim subir lá, hein? Acho que eu vou tentar. Geralmente eu costumo ser bom pra escalar. O único problema é quando eu tô de bota assim. Ó, galera, ó. Fiz a minha perna, o espinho, né? Rasgou com tudo. Ah, tô todo ferido aqui também. Eu tenho que pegar aqui, ó. E tentar meter março. Nossa, meu Deus, que difícil. Eu sou bom pra escalar, mas essas árvores aqui é complicada. E as botas... Ai, que visão insana, meu Deus. E a bota é muito lisa. E pelo jeito de eu pisar, eu acabo me dando muito mal. não tento segurar nessa árvore, cara. É, não tenho onde eu segurar, não. Deixa eu pensar. Essa daqui, ela tá muito íngreme, então se não é que eu posso cair. Eu vou tentar pegar aqui, ó, e subir. Por aqui mesmo. Vou usar outra árvore como apoio. Meu Deus. Cara, só espinho aqui, velho. Nossa, tropa. Que visão insana, meu Deus. Que visão insana. Olha isso. Que visão insana. Caraca, velho. Que da hora. Só que não dá pra enxergar muita coisa na família. O fato de estar, acho que talvez, muita, muita, muita mata aqui, sabe? Muitos galhos, não tem visão boa assim. Mas é legal ter uma visão diferente. Se eu estivesse controlando, dá pra não ir vir por cima aqui, né? dar uma espionada. Cara, lugar insano. Essa ilha aqui promete, hein, gente? Galera, crianças, pessoas aí mais novas, não façam isso jamais em casa. Eu sou treinado por esse tipo de... de aventura por esse tipo de rolê. Eu sou treinado. Então, pra mim, isso é fácil, é simples. E mesmo assim, dá qual o risco que acontecer alguns acidentes ainda. Agora, imagina se pra quem nunca fez... Ah, daí não dá não, né, gente? Se você nunca fez... Nossa, meu! Vai dar ruim demais. Perigoso você ir lá embaixo, no chão. Nossa, gente, é sério, é sério. Galera, não tentei isso em casa, não dizei nenhum. E se eu pegar aqui, ó, e me pendurar? Cara, eu tô perdido. Eu tô perdido. Se eu me pendurar aqui, eu não posso soltar o peso. Turma, ó, tá vendo quanto que ela é molinha? Eu não posso soltar o peso, não. Se eu soltar o peso, tô com o peso nessa dos grossona aqui. Ah, se eu cair de cabeça, perdeu tudo. Eita, pô! Nossa, meu Deus do céu! O que que eu fui fazer, louco? Putz, grila! Ai, meu Deus do céu! Eu só me arrebento nesses vídeos. Ah, eu realmente fui bem alto. Já deu pra mim ter uma noção bem boa de tudo aqui. Ah, só não sei que lado mais seguir. Tem um lado que eu não explorei, gente. Agora, lembrando aqui, é aquela ponta ali, ó. Se for aquele lado, eu acho que eu vou ter uma visão diferente mais ainda. Então, vamos tentar explorar. E eu tô tentando explorar, tipo, olhando pra cima e olhando pra baixo. Olhando em cima e olhando embaixo. É o que eu tô tentando fazer. Mano, imagina se eu tivesse um detector de metal aqui, tropa, imagina. Cara, se eu tivesse um detector de metal... Olha que bonito! Olha isso, meu! Se eu tivesse um detector de metal, cara, seria insano. Eu acho que eu ia ter, poder escolher muito mais coisas. Quem sabe, mas pra frente eu não compro, né, gente? Um drone e um detector... Detector, detector... Detector de metal, acho que ia dar bom demais. Parece que toda vez que eu venho, eu vejo uma coisa de diferença, sabe? Descubra algo novo. Só que eu tava vendo, eu tava com K2. E conseguimos... Nossa, ó espinho, gente, um mesmo. Tá rasgando tudo, eu. Ai, ai. Olha lá, tá vendo, gente? Olha aquela madeira ali, eu tava vendo ela lá de frente lá, eu queria ver. Dá até a impressão que é pau-brasil. Será que é pau-brasil? Ali, ó. Pode ser que tenha pau-brasil. Nossa, galera, olha só. Tamanho dessa árvore, essa árvore aqui, não. Eu acho que é, galera. Na verdade, eu acho que essa daqui é. E aquela lá é. Eu não sei como que é, mas eu... Eu lembro que na época da escola, o professor falava que pau-brasil era meio... Madeira mais top da época, né, gente? Mais da hora mesmo, assim. Mais boa. Por isso que os povo lá, que eu não entendo, lá, não entendo nada de... Os povo pegou e levou tudo embora, que eles puderam levar pra fazer tintas, bagulho assim. E, meu, olha isso. Tá realmente parecendo, gente. Olha essa madeira aqui bonita. Tá parecendo pau-brasil mesmo. Eu acho que é pau-brasil. Isso aqui é pau-brasil. Aqui. Olha, galera, olha que bonita. Nossa, mano. Isso aqui é pau-brasil, parece, hein? Pessoal, essa aqui toda vermelha. Tá vendo? Pega daqui, vai ter em cima. E essa daqui da ponta também. Toda vermelha, toda diferente. Eita porra, quanta formiga, cara! Olha aí, galera! Que é a famosa formiga de açúcar que tem, sabe? Cara, vou sair daqui. Daqui a pouco eu vou estar lotado de formiga. Nossa, gente, derrubei. Derrubei a câmera na água. Me atrapalhei, derrubei a câmera na água e caí do lado, gente. Por sorte, eu me segurei. Mil! Dessa vez, deu ruim demais. Mil! Mil! Mil!